Boa noite. Boa noite. Nova manifestação do passe livre fecha a Paulista dia 23 de maio. Relatório aponta que no ano passado houve aumento de 97% de mortes em intervenções policiais em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado nega. Ministério Público calcula em mais de 2 bilhões de reais o desvio já apurado na Petrobras. O presidente da empresa Graça Foster afirma que perdas com corrupção podem ser ainda maiores. Explosão com caminhão de gás em maternidade mata dois no México. Mais de 60 ficaram feridos. Movimento Passe Livre volta a tomar as ruas da capital. No sexto ato, eles fecharam importantes vias da cidade. Os manifestantes se concentraram no vão livre do MASP e depois saíram em passeata por avenidas importantes como a Paulista e a 23 de maio. As duas vias chegaram a ficar interditadas. No percurso, o protesto parou na frente do prédio onde mora o prefeito Fernando Haddad. No local, os manifestantes entregaram simbolicamente uma catraca. O condomínio foi cercado pelo batalhão de choque, mas não houve tumulto. A PM estima que cerca de mil pessoas aderiram ao movimento, enquanto os organizadores afirmam que foram cerca de 10 mil. Esse é o sexto ato contra o aumento das passagens organizado pelo MPL, Movimento Passe Livre, desde o aumento das tarifas de ônibus, metrô e trem ocorrido em 6 de janeiro. Dos cinco anteriores, apenas um terminou de forma pacífica. Por volta das nove da noite, o grupo chegou à Assembleia Legislativa. Na região do Ibirapuera, alguns manifestantes chegaram a subir no Monumento às Bandeiras. E o repórter Luciano Penteado está na frente da estação do metrô Brigadeiro e traz as últimas informações. Luciano. Juliana, nós estamos bem em frente à estação Brigadeiro do metrô da linha verde, que é a estação mais próxima de onde foi o final deste protesto, ali na Manuel da Nópega, na região do Ibirapuera. Alguns manifestantes continuam subindo aqui a Brigadeiro, chegando aqui para a estação, e a polícia militar já está de prontidão, fazendo aqui a segurança para que não haja nenhuma confusão, já que no último protesto organizado pelo MPL, houve confrontos com a polícia na estação Faria Lima da linha amarela. Por enquanto, o clima é tranquilo por aqui, os manifestantes continuam chegando, mas nada de incidentes. Ao longo do protesto de hoje, dois manifestantes foram detidos porque estavam portando bolinhas de gude, materiais como sprays, enfim, e alguns deles picharam o monumento das bandeiras que fica no Parque do Ibirapuera. No geral, foi um protesto que, por enquanto, transcorreu sem grandes incidentes, mas alguns manifestantes continuam chegando aqui pela estação Brigadeiro do metrô. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luciano. Um relatório anual da organização não governamental Human Rights Watch aponta que, no ano passado, houve aumento de 97% de mortes em intervenções policiais em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado nega. Lançado hoje no mundo inteiro, o relatório analisa avanços e retrocessos na proteção dos direitos humanos em mais de 90 países ao longo de 2014. Um dos capítulos fala especialmente do Brasil e mostra dados preocupantes, principalmente sobre a atuação das polícias. A polícia no Brasil mata seis pessoas por dia. Em 2013, foram mais de 2.200 pessoas. A gente também constatou um crescimento dramático no número de mortes por intervenção policial no ano de 2014. Para fazer as avaliações, a ONGs ou dados oficiais, divulgados pelas Secretarias de Segurança dos Estados. Aqui em São Paulo, a Human Rights Watch diz que o número de mortes em decorrência de intervenções policiais aumentou 97% de 2013 para 2014, mesmo após ações do Estado para tentar reduzir essas mortes. Quando há uma morte em intervenção policial, o SAMU tem que ser chamado para fazer os primeiros socorros a vítimas e não para a polícia, assim como ocorre em um acidente de trânsito, por exemplo. Essa foi uma medida que a gente aplaudiu no início de 2013. Ela pode ter sido uma das responsáveis por uma queda bastante substancial do número de mortes por ocorrência policial no ano de 2013, só que ela voltou a crescer substancialmente. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confronta os dados da ONG e diz que em 2013, 13% dos criminosos morreram em confrontos com a polícia e que em 2014 o índice aumentou para 17%. O órgão ainda acrescentou que no ano passado houve um aumento de quase 52% nas ocorrências de confronto. Quase 66% desses confrontos aconteceram em ocorrências de roubo. O relatório da Human Rights Watch também aponta que a tortura praticada pela polícia continua presente no cotidiano do país. Segundo o levantamento de mais de 60 casos confirmados no ano passado, 21 aconteceram no estado de São Paulo. As circunstâncias que a gente encontrou foi na abordagem policial dentro da casa das pessoas, muitas vezes sem mandado judicial, também nas viaturas policiais, dentro de delegacias e dentro do estabelecimento prisionais. Moradores que vivem em uma mesma região de São Paulo estão com a redução na pressão de água em horários diferentes. É que a Sabesp não leva em consideração a divisão geográfica, e sim a divisão de abastecimento da companhia. Apesar da situação hídrica no estado de São Paulo estar cada vez mais crítica, os 40 apartamentos desse edifício do bairro Campos Elíseos não estão sem água. De acordo com o site da Sabesp, que utiliza a divisão de abastecimento da companhia em vez da divisão geográfica da cidade, Campos Elíseos faz parte do centro da capital. Na região, todos os dias, entre a uma hora da tarde e às seis e meia da manhã, há redução da pressão da água. Segundo o síndico, a água acaba durante o período de menor consumo, entre a meia-noite e às seis horas da manhã. O condomínio não sente muito, porque a gente já está consciente da economia de água, durante a noite também o consumo de água é bem menor, nós temos o número de caixas d'água suficiente, pelo menos para dois, três dias de água. Então a gente não sente. Agora nós estamos no mesmo bairro do Campos Elíseos, a menos de um quilômetro do prédio do José Geraldo, mas por aqui a situação é bem diferente. Na loja do Bruno, por exemplo, a água é pouco utilizada, mas ele percebe que quando ela chega, a pressão já é bem mais fraca. Mesmo consumindo pouco, a loja passou a adotar um sistema de reutilização da água do bebedouro. A água descartada é armazenada neste galão e depois utilizada para a realização de serviços durante o trabalho. A caixa, você falou que tem mais ou menos mil litros. É, uns mil litros. O que você reparou agora com essa crise? O que mudou aqui? A pressão da água está diferente? A pressão da água, antigamente ela enchia muito mais rápido, né? Hoje ela já demora um pouquinho mais para encher. Pensando em tempo, quanto que antes ela demorava? Então, antigamente coisa de uns 20 minutos mais ou menos. Hoje ela demora coisa de uma hora, uma hora e pouquinho. Geograficamente, o bairro do Brás corresponde à mesma região de Campos Elíseos. Não no site da Sabesp. Aqui, o bairro tem um horário próprio de redução que vai da uma da tarde às seis horas da manhã. Uma tortura para Toninho. A rotina de limpeza do salão já foi alterada para não utilizar tanta água, mas a lavagem das toalhas é diária. A preocupação agora é ficar cinco dias sem água, caso se confirme a medida anunciada pelo governo. Vamos ter um prejuízo enorme. Nós vamos ter um prejuízo, assim, mais ou menos de uns 50%, além de ser um absurdo essa proposta. Porque cinco dias sem água, ninguém tem um abastecimento, né? Quem tem um reservatório para segurar cinco dias sem água? Acho que ninguém aqui na cidade de São Paulo tem. Depois de mais um dia de calor, uma frente fria finalmente provoca grandes mudanças no tempo aqui em São Paulo. E o calor dá uma trégua. Segundo os meteorologistas, nos próximos dias o tempo vai ficar fechado por aqui e há chances de chuva forte. Mariana Armentano traz em detalhes a previsão do tempo para esta sexta-feira. O tempo muda em todo o estado, principalmente aqui na faixa leste paulista, o que inclui a região metropolitana. E os próximos dias serão chuvosos. Com o avanço de uma frente fria que vem do sul em direção ao sudeste do país, as mudanças começam a acontecer já agora à noite. E a chuva pode vir de moderada a forte intensidade, as temperaturas caem, mas ainda faz calor durante o dia no interior. A máxima vai aos 30 graus em Marília e também em Presidente Prudente. No norte do estado, a máxima chega aos 29 graus em Franca, 31 em Barretos e 32 em São José do Rio Preto. Já na cidade de Campinas, a máxima não vai passar dos 26 graus amanhã. É que em todo o leste do estado, falando também aqui da região metropolitana, as temperaturas ficam mais baixas por causa do tempo chuvoso. E os meteorologistas falam até em chuvas fortes por aqui, inclusive na região do Cantareira. Na capital, nesta madrugada, a mínima é de 19 graus. E amanhã não vai fazer mais que 25 graus. No sábado, o tempo ainda fica fechado e a máxima se mantém na marca dos 25 graus. Já no domingo, o sol volta a aparecer e a máxima sobe para 28 graus. O Ministério Público Federal diz que crimes da Lava Jato desviaram ao menos 2 bilhões e 100 milhões de reais da Petrobras. De acordo com o MP, o valor desviado corresponde apenas aos crimes já denunciados pelo órgão. Até o momento, a Procuradoria apresentou 18 acusações criminais contra 86 pessoas. Por crimes como corrupção contra o sistema financeiro, tráfico internacional de drogas, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Doze pessoas firmaram com o Ministério Público Federal acordos de colaboração com as investigações em troca de benefícios, como redução de pena. Entre eles, o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Petrobras admite a possibilidade de não pagar dividendos aos acionistas. As declarações foram dadas durante a teleconferência com analistas e investidores. O diretor financeiro da estatal, Almir Barbassa, disse que o não pagamento pode acontecer até mesmo na hipótese da confirmação de lucro na consolidação dos resultados do ano passado. Enquanto isso, as ações da Petrobras caíram novamente hoje e acumulam perdas de quase 14% em dois dias. Já a presidente da Petrobras, Graça Foster, disse que pode haver aumento nos valores relativos à corrupção. Segundo ela, isso vai depender de novas informações que venham a ocorrer. Ontem, a companhia destacou em seu balanço empreendimentos superavaliados em R$ 88,6 bilhões. E informou que, com base no depoimento de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da companhia, os contratos foram superfaturados em 3%, o que poderia indicar uma perda de R$ 4 bilhões. E agora, vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Não para de vir notícia ruim da Petrobras, né? As ações caíram 14% em dois dias, o fundo Abutre já disse que a Petrobras entrou tecnicamente em endefor, a presidente não sabe quanto foi roubado da sua companhia. Isso é que é presidente, ela não é. Pois é, tudo isso vem se avolumando, o Sérgio Gabrieli, que era o presidente, já está com seus bens bloqueados e Dilma não toma nenhuma atitude. Não demite Graça Foster, evidentemente, porque Graça Foster é o biombo que a protege de toda a lama que sai dos poços de toda essa roubalheira. Pois é, mas ela já achou a solução. A solução é a seguinte, combate à corrupção, punindo as pessoas e não destruindo as empresas. Bom, que ela não saiba dado de direito, tudo bom, ela aliás sabe muito pouco de quase tudo, né? Agora, não tem uma assessoria jurídica? Não, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, está atrás de jornalista, de deputado, para tentar convencê-los que é preciso salvar a Petrobras e as empreiteiras. Zé Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, como bajulador morto da presidente, já deu também o seu palpite publicamente em particular. Agora, Modesto Carvalhosa, o maior especialista brasileiro em corrupção, escreveu um artigo brilhante na painadora do jornal Estado de São Paulo, contando o seguinte, o Brasil é signatário de um pacto contra a corrupção. Então, o Brasil tem que cumprir o que os outros países cumprem. Só que o Carvalhosa chama atenção para uma coisa. Por exemplo, a Petrobras é processada aqui, mas a Dilma diz que não pode quebrar a empresa, as empreiteiras também. Bem, aí o que é que acontece? Se a Petrobras e as empreiteiras não forem punidas pela Justiça brasileira, serão por qualquer outro país. Porque nesse pacto está escrito que você só não é processado fora do país se for punido dentro. Resultado, a empreiteira que for salva por essa magnanimidade pós-capitalista da socialista Dilma, vai terminar quebrando do mesmo jeito. Agora, diante de uma confusão dessas, ela ainda pode responder por crime de responsabilidade. E não tem ninguém para contar para ela. E a oposição não faz nada, nada, nada. A única notícia que eu vi da oposição, quando eu esperava a repercussão do artigo do Modesto Carvalhosa, que foi uma bomba, foi Zé Serra contando fofoca para a jornalista de que Dilma não chega à metade do mandato. É isso que o Serra tem a fazer num momento como esse? Fazer fofoca quando todo mundo espera que ele seja o senador, símbolo da oposição? É como dizia minha avó, meu filho, a ignorância é que as travanca o progresso. Pois bem, tenha um bom fim de semana, que chova bastante e até terça. Desemprego cai em dezembro e fica em 4,3%. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, assim como em 2013, o índice é o menor desde o início da série histórica em março de 2002. Considerando todos os meses do ano passado, a média nas seis maiores metrópoles do país também foi a mais baixa da série ao atingir 4,8%. Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, admite que o governo federal quer ajustar alterações nas regras de acesso a benefícios trabalhistas, como seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte e auxílio-doença. A expectativa do governo é de economizar cerca de 18 bilhões de reais por ano, tornando mais rígido o acesso a esses benefícios. Portanto, são ajustes absolutamente corretivos e que têm como objetivo sustentar esta estratégia de crescimento econômico que nós queremos. E é evidente que um diálogo com as centrais que nós abrimos é um diálogo de duas mãos. Nós estamos convencidos da qualidade das medidas e da necessidade das medidas, mas estamos sim num processo de diálogo com as centrais. Agora, no dia 3, nós voltamos a nos encontrar com as centrais sindicais, vamos escutar as manifestações das centrais num ambiente rico e positivo de diálogo. É evidente que as medidas podem ser qualificadas, podem ser ajustadas. A seguir, as últimas informações sobre a manifestação do MPL. No México, uma explosão provocada por gás destrói um hospital maternidade na cidade do México. Pelo menos duas pessoas morreram, uma mulher e uma criança. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdio de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Liber, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Na hora de definir o tipo de parto, muitas mães ficam na dúvida. Optar pelo normal ou pela cesárea? Vamos entender melhor por que a cesárea gera tanta polêmica com o obstetra Renato Calil. E tem ainda um bate-papo com a atriz Ângela Rebelo. E uma receita impecável do Mestres da Gastronomia. Estou aqui te esperando. Pode vir. Todo o seu. Hoje, 10h30 da noite. Voltamos com o repórter Luciano Penteado. Ele acompanha, desde o fim da tarde, o ato do MPL. Luciano? Vai ali. Vai. Bom, a gente está aqui agora em frente à estação Trianon Masp, também da Linha Verde. A estação foi fechada agora há pouco e a gente vê que tem alguns integrantes da tropa de choque, da polícia militar, fazendo a escolta aqui na Avenida Paulista. Por enquanto, o clima é de tranquilidade. Agora, houve confusão no último protesto do MPL. Portanto, toda esta precaução aqui por conta da PM e também da tropa de choque. Mas, por enquanto, a estação Trianon Masp está fechada e os dois manifestantes que haviam sido detidos no protesto de hoje foram encaminhados para o distrito policial aqui dos Jardins, na região central de São Paulo. Voltamos ao estúdio. Obrigado mais uma vez, Luciano. No México, uma explosão provocada por gás destrói um hospital maternidade na cidade do México. Pelo menos duas pessoas morreram, uma mulher e uma criança. Mais de 60 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu quando um caminhão abasteceu o hospital com gás natural. Segundo o prefeito da cidade do México, aparentemente uma mangueira estourou e o vazamento do gás provocou a explosão. Entre as cerca de 60 pessoas feridas, pelo menos 20 são crianças atingidas principalmente por estilhaços de vidro. Pode haver mais vítimas nos escombros. Metade do prédio desabou. O hospital maternidade Cuarimalpa fica na periferia da capital mexicana e pertence ao sistema de saúde municipal. Na Argentina, o corpo do promotor Alberto Nisman foi enterrado em Buenos Aires. A circunstância da morte ainda não está clara. Alberto Nisman foi enterrado em cerimônia familiar ao lado dos túmulos das 85 vítimas do atentado à bomba contra o centro judaico de Buenos Aires, ocorrido em 1994. As autoridades religiosas decidiram que o corpo não deveria ser enterrado na área destinada aos suicidas, conforme o costume judaico. Alberto Nisman foi encontrado morto há 10 dias em seu apartamento, com um tiro na cabeça. As perícias contradizem a tese inicial de suicídio e ainda não há resultado final. O promotor seria recebido no Congresso no dia seguinte. Ele iria detalhar sua denúncia contra a presidente Cristina Kirchner, de encobrir a participação de iranianos no atentado de 1994 contra a associação israelita, que deixou 85 mortos e 300 feridos. Um grupo de promotores assumiu a investigação, que era conduzida por Nisman. Nevasca atinge o norte do Reino Unido com força total. 120 escolas foram fechadas. No aeroporto de Manchester, na Inglaterra, voos foram cancelados. A neve forte impediu que os aviões decolassem. Pelo país, trens e ônibus não estavam circulando. Em Sheffield, a nevasca não parou. Motoristas foram desaconselhados a dirigir por causa das péssimas condições nas ruas. São 180 veículos limpando a neve das cidades. A nevasca deve continuar nos próximos dias no Reino Unido. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Bono todo seu. Uma ótima noite pra você. A gente se vê amanhã. Fique agora com o Rony Bono.